Já se sabe comprovadamente que as máscaras, mesmo as de tecido que a pessoa pode usar e lavar, são eficientes na proteção da Covid. Mas alguém tinha que inventar moda mesmo na pandemia. E surgiram os escudos de plástico, de vários modelos. Depois eles diminuíram de tamanho até virar mini escudos. Em geral, as pessoas usam essa viseira de acrílico porque elas são mais práticas e até mais bonitas. Só que sozinhas não resolvem nada. É preciso usar uma máscara por baixo. E convenhamos, se vai usar a máscara, para que a viseira? Ela está mais com acessório estético mesmo. Porque para estar utilizando, teria que ter uma máscara mesmo embaixo para ela ser colocada por cima. E a gente nem pode dizer que ela é um face shield, que ela é um protetor de face. Porque ela não faz proteção aqui na unposa popular, por exemplo. Os escudos podem ser um acessório a mais para quem está na linha de frente no combate à Covid, como médicos e enfermeiros. Para o restante dos mortais, a máscara é suficiente. Mas também não é qualquer máscara. De preferência, para dar maior segurança, que ela tenha parede, seja camada tripla, certo? E tem os cuidados e que ela proteja desde a parte da mucosa nasal, a boca toda, e que ela tenha uma boa vedação aqui na face. E aí